Edu Panze, dia 4 de abril, lembrando que os conselheiros é que votam, então precisa de uma aprovação de 90% dos presentes nesta Assembleia. É uma reunião muito importante e alguns passos ainda vão acontecer. E como disse o Ronaldo, o trabalho até lá vai seguir normalmente. Cruzeiro tem aí essa reta final de campeonato estadual, já avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Então vai cumprindo no aspecto esportivo os primeiros objetivos da temporada, mas para o sucesso total tem muito caminho a ser trilhado, a ser percorrido ainda em Panze. Bom dia. Samuel, um abraço para você. O Ronaldo vem dando cada vez mais demonstrações de que sabe fazer a coisa, conduzir bem todas as questões que tem envolvido o Cruzeiro nesse momento. E essa entrevista contou um tom bem apaziguador e com muita tranquilidade ele tocou em pontos importantes como os da ameaça ou de ameaças a conselheiros e ele repudiando. Acho importante essa palavra do Ronaldo. Outro ponto que ele toca é de ter externado cláusulas de confidencialidade de um contrato. Por mais que todos nós tenhamos a curiosidade de ter acesso ao contrato, ao que foi discutido, existe ou existia essa cláusula e ela foi quebrada. Ele fala em crime, mas quando ele toca no assunto do conselho e diz que é normal toda essa movimentação, é o que a gente falava ontem no Rádio Esportes. As vezes não enxergar parte do conselho como inimigo, mas como fazendo questionamentos e questionamentos eles são sempre bem vindos. Porque quando há questionamento, ele provoca que a gente pense, raciocine, reflita e foi importante porque abriu algumas coisas, obrigou o Ronaldo e seu time a darem algumas explicações, o próprio conselho também teve que dar explicações. Eu sei que muita coisa era desnecessária, talvez uma simples reunião, um simples almoço entre parte do conselho e o Ronaldo ou a equipe do Ronaldo talvez tivesse resolvido muita coisa sem ter essa rusga. Mas no final das contas eu acho que questionamento é sempre bem vindo, é preciso saber separar o joio do trigo. Existem conselheiros muito ruins e alguns muito bons e eu sei que é difícil para o torcedor, porque ele acaba criando o lado bom e o lado mal e o conselho tem sido sempre jogado para o lado mal e nem todos os conselheiros estão incluídos nisso aí. Então acaba que se lá no dia 4 a votação for para o bem do clube, tudo isso terá valido a pena e eu acho que vai, viu Samuel? Eu acho que no dia 4 o torcedor vai finalmente ter sossego, espero que por mais tempo, né? Eu acho que o conselho entende o momento do Cruzeiro, não tem muito para onde fugir, tá Samuel?